Música Dorme enquanto eu velo Deixa-me sonhar Nada em mim é risonho Quero-te para sonho Não pra te amar A tua carne calma e fria Em meu querer Os meus desejos são cansaços Nem quero ter Nem quero ter nos braços Meu sonho do teu ser Dorme 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 Vague em teu sorrir Sonho de tão atento Que o sonho é encantamento E o sonho sem sentir Dorme em teu sorrir Dorme em teu sorrir Dorme em teu sorrir Obrigado.